Meus amigos, prestem atenção neste relato O general Ajax invadiu o gabinete de Toffoli e lhe avisou Se vocês levarem a cabo essa ideia de destituir o presidente Jair Bolsonaro O exército brasileiro não permitirá E retirou-se O texto que eu lerei agora é o relato de um golpe abortado Sim, um golpe contra o Brasil, um golpe contra a nação brasileira Um golpe contra o povo brasileiro Por três representantes de três casas republicanas Pelo presidente do STF, pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado Um golpe arquitetado por três presidentes republicanos Ouçam Carlos Bolsonaro descobriu que estava em andamento Um sórdido complô com vistas à deflagração da campanha Para criar o parlamentarismo E enfraquecer o governo Bolsonaro Os conspiradores eram o tréfego presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, Dias Toffoli e Davi Alcolumbre Respectivamente, presidente do STF e do Senado Federal Maia assumiria o posto de primeiro-ministro Porque se achou o mais indicado Aduzindo que teria a Câmara nas mãos Alcolumbre, por sua vez, ainda embalado Pela prueza de ter abatido o poder de Renan Calheiros Dentro do Senado, ousou Eu fico com a presidência Porque o Bolsonaro não irá querer dar uma de rainha da Inglaterra Dias Toffoli seria o respaldo Ou a garantia de que todo o atrevido plano daria certo Embora ele próprio não tivesse certeza disso Maia já havia distribuído, entre lideranças na Câmara Cópias do projeto de implantação do regime parlamentarista no Brasil As esquerdas estavam pulando num pé só de tanta alegria E o PSDB vibrando adoidado É bom lembrar que numa reunião liderada por Maia Para arquitetar o golpe Estavam presentes Alcolumbre, José Serra E esse aprendiz de golpista Kim Kataguiri, do MBL É, aprendiz de golpista Que não queria, quis impedir o povo ir às ruas Na manifestação do dia 25 de maio Se estão lembrados Mas todo o plano ruiu Quando o general Ajax Porto Pinheiro Alertado por Carlos Bolsonaro Entrou no gabinete de Toffoli Com o respeitável e devido pedido de licença Presidente Toffoli Com o respeito que lhe devo E o senhor me merece Quero advertir-lhe do seguinte Se vocês levarem a cabo essa ideia De destituir o presidente Jair Bolsonaro O exército brasileiro não permitirá O homem foi eleito pelo povo E somente o povo pode tirá-lo da presidência da república Se insistirem nesse projeto Nós interviremos começando por aqui No STF Com sua licença Imediatamente Toffoli pegou o telefone E ligou para Rodrigo Maia Rodrigo, aborte o projeto do parlamentarismo Conversaremos pessoalmente Sim, conversaram pessoalmente Quando a história começou a vazar Toffoli espalhou O 171 De que foi ele quem evitou o desastre Maia não gostou da média do Toffoli Toffoli fazendo média com o povo Aí o vice Mourão Também achou de tirar a sua casquinha E pegando carona Na atitude de Toffoli Ele disse Se o STF Na atitude do general Ajax Melhor dizendo Se o STF não cumprir o seu dever As forças armadas intervirão Ou seja Depois de que O serviço Tinha sido feito Pelo bravo general Ajax Aí o vice-presidente Perdão Mourão Resolveu Capitalizar O seu quinhão Também O general Ajax Pinheiro Já tinha dado o recado Há muito tempo Diretamente na fonte Isso é Na orelha de Dias Toffoli Esse relato Tem a fonte de Ailton Vila Nova Jornalista Escritor E perito criminal Pois bem Meus amigos O que temos aqui É muito claro Um golpe Um golpe Contra a vontade popular Um golpe Contra A vontade Soberana Do povo Destituir O presidente Que o povo Elegeu Por duas vezes Talvez até mais Porque em cada manifestação O povo reforçava O seu voto Pois é Na calada da noite Dias Toffoli Rodrigo Maia Alcolumbre José Serra E o aprendiz De golpista Kim Kataguiri Tentaram Dar um golpe Contra o povo Brasileiro Não foi só Um golpe Planejado Contra Bolsonaro Mas contra Todo E qualquer Eleitor Que quis Colocar na presidência A alternativa Derradeira Contra o comunismo Contra o Establishment Contra esse Estamento Burocrático Que vem Carcomendo A riqueza Brasileira Há séculos Um golpe Um golpe Que chamamos hoje De golpe Frustrado Mas Que poderia ser sim O último prego Na esperança No caixão Da esperança Do Brasil Pois bem Agora O meu comentário Dois pontos Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Vamos deixar assim? Vamos deixar Três presidentes Golpistas Até o fim Do mandato Do presidente Eleito Pelo povo Vai ficar por isso mesmo? Até depois